Que friozinho é esse, meu amigo? É só pulando, é só dar uns pulão assim. É só, eu tô meio esvaporida, tava pulando aqui. É, dá uns corridão já. Agora, chover aqui é bom ou nada, né? Gente do céu. É isso. Cara, tamo no deserto de dia. Eu tava conversando com o DeLazer agora há pouco aqui. Eu conversei com ele, é a diferença que ele não conversou comigo, né? Ah, entendi, você ficou falando. Tamo no deserto, cara. Calor de 40 graus de dia e a noite 0 grau, cara. Cara, tamo no deserto, deserto. Que loucura, né? Que papo é esse, né? Eu vi a... Aquele papo de elevador que a gente tem que falar com a pessoa, a gente fica falando sobre isso. Né? Como é que tá o programa? Hoje tem um assunto, né? Mas não precisamos de papo elevador aqui, gente, porque olha... Nós temos assunto. O assunto que não falta e a gente já chega a ser com os dois pés na porta, meu amigo. Exatamente, exatamente. Porque é o seguinte, você vai ver agora uma entrevista exclusiva com Lucho Gonzalez. O El Comandante. Exatamente. O jogador do Atlético é um dos caras com mais títulos na história do futebol e o argentino falou sobre tudo com a gente. Os quatro anos de Atlético, a aposentadoria, o futuro no Furacão e muito mais. Vale muito a pena conferir agora. Ele vai ser presidente, né? Uma história de quatro anos, 148 jogos, nove gols e quatro taças. A trajetória de Lucho Gonzalez pelo Furacão já tem muitas e bonitas páginas escritas. Eu me sinto muito bem aqui, todo mundo sabe disso. O clube tem um carinho por mim e vice-versa, eu tenho um carinho por o clube também. Para quem vai completar 40 anos em janeiro do ano que vem, difícil imaginar que a carreira já não está perto do fim. O contrato com o Atlético vai até o término da temporada, em fevereiro. Mas continuar em campo não está descartado. Assim como o caminho de uma carreira de treinador também está nos planos. Estou fazendo o curso de treinador, vou começar a fazer agora o daqui da CBF, estou fazendo o uno da Argentina. E logicamente que eu gostaria de poder começar com uma profissão diferente. Eu tenho muito claro que ser treinador de futebol não tem nada a ver, nada comparado com ser jogador. Venerado por boa parte da torcida atleticana, o camisa 3 não imagina deixar de ser jogador enquanto o público estiver ausente dos estádios. A relação com os fãs sempre foi regada muitos troféus por onde o Lúcio passou. Ele é o segundo jogador argentino com mais títulos na história, 29 ao todo. Disputa o posto cabeça a cabeça com o Carnitos Teves. E só perde para um tal de... Lionel Messi. No Atlético já levantou Sul-Americana, Levain Cup, Copa do Brasil e Paranaense. Mas foi o título da Sula em dezembro de 2018 que mudou o respeito geral para o clube. Foi um ano difícil para mim na parte pessoal, por tudo que já todo mundo sabe que aconteceu. Mas ao mesmo tempo o Atlético confiou em mim. O Fernando de Nice foi uma pessoa muito importante para eu ter voltado para o clube também, e não só a diretoria. E bom, acabar o ano dessa maneira, ganhando um torneio internacional por primeira vez para o clube e tendo a possibilidade de ser o capitão do time. Em 2020, o Caminho Rubro Negro tem Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil pela frente. Em ano de remontagem, o desafio de continuar sendo forte é o que move os jogadores. Espero que essas vitórias que aí chegaram acabem sendo o pontapé inicial para uma retomada lá em cima, onde nós nos acostumamos a estar, onde a gente, o torcedor, se acostumou a ver nosso time. Amanhã, contra o Colo-Colo do Chile na Arena da Baixada, mais uma vitória será importante para chegar à classificação na Libertadores. E também, um novo passo na caminhada do Lúcio Gonçalves, na busca incessante por novas taças. É isso, hein? É o seguinte, assim que terminar o show de bola, você vai poder conferir a versão completa da entrevista do Lúcio lá no site, redemassa.com.br, só que vai estar só depois do programa. Dante, você entra agora lá, tá? Até salvar e colocar lá. É, acabando o programa, a gente libera lá para vocês. Isso, porque demora para salvar tudo, porque a internet hoje está lenta aqui, né? Porque o Mauro está usando... É que assim, na verdade o ET, ele ficou responsável por isso. E aí ficou ruim, né, ET? É, daí eu fiquei responsável pela logística de velocidade da internet. Pois aí, ET ficou responsável pelas coisas, meu amigo? Não vai, não vai. É que eu assisti Netflix com a internet daqui da TV, eu direcionei para a minha casa, só isso. Ah, entendi por isso, então. Então tá explicado. Mas tudo bem, mas depois o programa vai estar, né? Gente do internet, depois tá lá, tá lá. Vamos deixar o telefone do ET, será? Para vocês entrarem em contato? Não, quer não. Tá bom. Não, quer não.